É pessoal, pois é, peguei Covid. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que eu costumo postar das aulas, dos exercícios, dos covers, né? Vai ser talvez um desabafo, eu vou mais falar sobre a minha experiência, como foi, como tem sido. É por ter pego Covid que eu tive que parar um pouco de produzir os vídeos para o canal. Eu estava postando um vídeo por semana, enfim, isso deu uma atrapalhada aí, mas assim que a situação melhorar, eu volto a postar vídeo para vocês aí, tá bom? Então a ideia hoje é contar um pouquinho da minha experiência, talvez dar algumas dicas para vocês se cuidarem também. Depois no final vai ter um recadinho, uma novidade aqui no canal, tá? Então, bom, minha família pegou Covid, né? Começou com meus avós, com a minha irmã e depois minha mãe foi cuidar dos meus avós, acabou pegando também e eu e minha esposa, como a gente tem contato com a minha mãe, né? A gente resolveu fazer o teste, o PCR, aquele do cotonete e deu positivo. Então, desde então, a gente está de quarentena, né? Até antes de fazer o exame, a gente já ficou em casa só pela possibilidade de estar. Nós tivemos sintomas leves, né? Então, uma tosse, uma dor de cabeça, uma certa falta de ar, aperto no peito, essas coisas. E às vezes vai correr um pouquinho, vai carregar uma caixa, assim já fica meio ofegante, né? Então, eu tive que mudar várias coisas aí nas aulas que eu estava dando, enfim, deu uma conturbada na situação. Tá a maioria do pessoal bem, né? Se recuperou bem, só a minha avó e minha mãe que ficaram um pouco pior e acabaram indo para o hospital. Elas estão melhorando, né? Elas estão recebendo todo o tratamento lá necessário. Estamos aqui torcendo para que saiam logo, para que fique tudo bem. Mas, assim, o Covid, né? Ele afeta de formas diferentes as diferentes pessoas, né? Por isso que é muito importante a gente se cuidar. Basta um deslize, né? Mesmo que você veja que nem, no meu caso, poucas pessoas, né? Eu só estava vendo minha mãe, meu pai, minha irmã. Basta um deslize. Alguém que não usou a máscara direito ou que descuidou por algum momento ali, pega e acaba passando para as outras pessoas. É muito contagiosa, né? A Covid, ela espalha muito fácil. Então, a gente precisa ter bastante cuidado. Então, a minha dica para vocês é, se você faz aula presencial, sempre vai de máscara. Tenta usar uma máscara boa, uma máscara, por exemplo, a PFF2, que é a mais indicada. Inclusive, vou deixar um link aqui embaixo, é PFF2 para todos. Lá você pode encontrar uma relação de lojas e talvez uma perto aí da sua cidade. Tem, enfim, lojas de todo o Brasil lá, que é a melhor máscara. E também vou deixar um link sobre os cuidados que você tem que ter para reutilizar essa máscara, tá? Óbvio que vocês não vão receber dicas de saúde do Álvaro, professor de batera, né? Por isso que eu vou deixar aqui os links de pessoas que entendem mais, que estão mais capacitadas que eu para falar desses assuntos, né? Mas tomem cuidado. Sempre, chegou na escola de música, passa um álcool na mão, pede para o seu professor também limpar a sala, passar um álcool nas superfícies ali, no prato, que todo mundo pega, esse tipo de coisa. Se possível, deixar a sala arejada, né? Abrir uma janela de vez em quando. Eu sei que a sala de bateria é complicada, mas abre a porta, ventila a sala um pouco para trocar esse ar. Se você puder fazer aula online, é o mais seguro, né? Você estando lá na sua casa, fazendo aula online, você não deixa de estudar e também se protege. Qualquer sintoma que você tenha de gripe, fique em casa. Tenta ficar em casa, tenta evitar ter contato com outras pessoas, assim a gente consegue proteger não só nós, como os outros também. Essas são as dicas que eu tinha para dar. Tem um canal que eu acompanho bastante para você se informar, né? Bem bacana, que é o canal do Átila e a Marina. Não sei se você já conhece ele, é um youtuber aí conhecido. E ele é biólogo, virologista, enfim, eu vou deixar aqui o canal dele também, que é uma ótima fonte de informações. Várias dessas dicas que eu estou dando são coisas que eu ouvi lá no canal. Enfim, apesar de estar bem fisicamente, né? Preocupado com a situação aí dos meus parentes que estão doentes, né? Minha mãe, enfim. Não tive muita cabeça para produzir vídeos e tal. Também estou isolado aqui em casa. Isso dificulta. Mas, assim que for possível, a gente voltar ao normal. A gente vai voltar ao normal com as suas videoaulas e os seus covers aí. E a novidade que eu vou ter aqui para o canal, eu vou disponibilizar um e-mail, que é esse aqui que está na tela, que também vai estar aqui na descrição. Você pode me mandar lá uma dúvida, você pode me mandar um vídeo de você tocando, você pode mandar alguma coisa que você queira que eu faça no React. E eu vou juntar uma certa quantidade de perguntas, de vídeos. E aí eu vou fazer um vídeo respondendo todas essas perguntas. Então aproveita, manda lá a sua dúvida e pode ser que eu responda a sua dúvida aqui ao vivo. Afinal de contas, a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. E aí esse vídeo pode ser bem instrutivo para vários bateras aí que estão passando pela mesma situação. Então manda para mim a sua dúvida, manda para mim o seu questionamento, o seu vídeo, o seu react, o que você quiser, o seu problema amoroso, o seu conflito aí de vida, que eu vou ler aqui e vou comentar, tá bom? Vamos todo mundo se cuidar, a vacina está chegando, daqui a pouco a gente volta ao normal, daqui a pouco a gente vai estar fazendo shows, tocando por aí, e a gente vai deixar esse período aí sombrio para trás, tá bom? Então, graças a Deus está todo mundo bem, espero que vocês aí também fiquem com Deus, fiquem bem e até a próxima. Obrigado.